Fala seus manos, beleza? Aqui é o Coruja Fala seus manos, beleza? Aqui quem tá falando é o Tzi E Coruja, estamos aqui mano, pra mais um vídeo, um vídeo novo aqui no canal De Egg Wars mano, e a galera curte muito Egg Wars aqui no canal, né não Coruja? Exatamente mano, eles amam Egg Wars, e no último vídeo de Egg Wars que a gente tinha gravado, se eu não me engano A gente gravou com assar mano, e pegou quase 90 likes Então a nossa meta pra este vídeo é 70 likes, vocês conseguem bater E lembrando, batendo 70 likes, vocês podem escolher o próximo minigame que vai sair aqui no canal Sim mano, bateu 70 likes velho, você já pode escolher o minigame E Coruja, eu já vou começar a proteger o ovo aqui velho, e também comprar, já comprei bloco pra caramba mano Pra gente dar aquela protegida loucaça, tá ligado? Já vamos fazer aqui assim ó E mano, tem que ser frenético velho, eu vou te dropar uns blocos ó, vem cá Acho que você já tem alguns aí mano Não, me dá um bloco aí, porque a gente até começa a partir pra outra ilha mano Quer ver? Pro meio, pro meio, acho que é a melhor opção, não é não? Sim, vamos, não sei mano, ai tem um cara aqui, tem um cara aqui, ajuda, ajuda O Ash, o Ash Não, 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 como ele veio esse ponte? Como ele veio pra cá? Isso é estranho, isso é estranho, isso é estranho demais Mata ele, mata ele, mata ele Boa, 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 boa Caraca mano, pera, como que ele veio parar aqui, você não tem ponte? Hack, certeza Certeza de si Mas coruja, eu tô com meio coração mano, então peraí, eu tô ferrado, eu me ferrei muito Perdeu a sonora Ué, mano, eu juro que eu tô até, tipo, o vídeo ficou assim porque mano, eu não tô entendendo velho Como assim mano, o cara voou aqui Mano, eu tô perdido velho, como o cara destruiu o nosso ovo? Não, sabe o que é? É hack mano, e o problema é que agora a gente tá sem ovo mesmo hein A gente vai ter que achar um local, tipo, ir pro meio e a gente estruturar rápido Mano, a gente já perdeu nosso ovo e ainda foi pra um hack, eu não tô acreditando nisso velho Eu não tô acreditando nisso Mano, eu juro que dá raiva, mano, na moral velho, eu não sei se foi hack Eu acho que não tem como, mano, não foi enderpeel porque eu não ouvi o barulho de enderpeel velho Eu não ouvi barulho nenhum mano, ele surgiu Ah mano, eu não sei galera o que aconteceu mano, mas vocês viram, tá ligado É, vocês sabem se é hack ou não, eu juro que eu fico até triste mano, um pouco É mano, enderpeel não tem não, mano, enderpeel, e se tiver, é muito caro, cara Não tem como o cara vir aqui comprar, tá ligado? Coruja, mas mano, vamos parar de chorar velho E vamos direto, vamos, mano, você já tá indo pro meio, você é maluco mesmo rapaz Eu já tô indo pro meio, a gente tem que se tunar, a gente não pode ficar trancado aqui não Ah, mas você é lento demais, você é lento demais, o que que eu faço? Faz aí já, faz aí já, se você quiser Olha, mas nós perdeu o povo, nós é o time verde, lembrando que nós é o time verde, beleza Pra quem aí não sabe, a gente não falou porque nós somos burrinhos Somos o time verde, e Coruja, eu estou aqui no meio, venha me ajudar Calma, nossa, já tá no meio mesmo Olha, trocamos de frase hein Agora aqui, o doido é o C aí, você falou que eu tava no meio, agora que eu tô no meio também, ó Cadê o C? Opa, Tz, tudo bom? Beleza, tem diamante pra cá, mano, agora a gente tem que pegar muito ferro, muito bom Cadê o diamante? Ai, nossa, dropa pra mim, dropa pra mim Beleza, peguei diamante, não, tem mais tirador, mano, não é possível que tenha só esse no meio Será? Aqui ó, tem mais aqui, buf, peguei Tô com 10 diamantes, vai rodando, vai rodando Me dá 5, me dá 5, me dá 5 Pega aí Valeu, beleza Você fica rodando, fica rodando, vai passando do lado pro outro Ah, um cara, um cara E é o mesmo que a gente foi na nossa ilha Vai pra lá Isso, boa, matou Certo isso que ele tá de fly, mano Olha que ele não, ele fez ponte Mano, ele não fez ponte, ele tá de fly Ele só tá na disfarçando, tá ligado? Nossa, não, que desgraçado Nossa, mano, eu fico muito raiva de quem usa hack Acho melhor a gente ir pra nossa ilha, velho E talvez atacar as outras ilhas O que você acha, mano? Não, certeza, né, mano Certeza absoluta Vamos ver o que eu tenho pra comprar com diamante lá no nosso aldeão Porque, mano, ovo a gente não tem mais o que proteger A gente tem que destruir o ovo do pessoal agora, você tá ligado, né? É, mano, então agora nós já somos os destruidores, tá ligado? Você não tem mais o que proteger, mano Já era, vamos destruir, velho Mano, a gente vai... Mano, tô até... Quero ver o pessoal sofrer, chorar Nossa, que maldade Caramba, você é bravo mesmo, hein Você é bravo mesmo, hein Eu só vou pegar mais diamante lá Porque mais diamante a gente consegue uma espada de dima, mano Você acha que eu preciso de uma espada de dima? Nunca precisei de uma espada de dima Você precisa de uma espada de dima, DC Você tem que ser convidado Você precisa de uma espada de dima Fala se a gente precisa Não precisa de nada, filho Nunca precisei Já consigo uma espada de dima E aí? 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 E o que eu tô fazendo? Eu vou fazer a ponte já pra ilha dos caras, já, meu amigo Vamos rápido Me segue, Corujá Esquece esse bagulho de espada de dima Frenético, mano Você tem que ser maluco doido mesmo Doido, doido Olha lá, galera O DC falando Esquece esse bagulho de espada de dima Rapaz, uma das coisas mais importantes é o dima, mano Você não tá entendendo isso aqui Olha pra onde eu tô indo Eu tô indo logo pra ilha do Pra ilha do Zé Hacker, né, mano Tô indo Você vê aqui que eu tô com medo Calma aí que eu tô indo Você já tá indo pro Zé Hacker, mano Você é doido? Ah, você não me acompanha? Fica super escuro aí E calma, eu tô pegando comida Aqui e comidinha Beleza, pronto Comidinha Tô chegando aí agora Tô chegando Ah, sabe o que é bom também? Maçã dourada, velho Maçã dourada é muito bom Tem que ter dima, se eu não me engano Tem que ter dima também Velho, deixa ver o que você tá fazendo aí Filha da mãe Eu tô fazendo lá pra, mano É lá pra ilha laranja, velho Nossa, só sobrou a gente A ilha laranja e a amarela Só que Só a gente não tem ovo, mano A gente tá perdendo muito tempo, velho Vamos, vamos louco Vamos louco Cuidado, ó Ele tá vindo pra cá, mano Com certeza que ele vai estar tunadinho, mano Vem cá Já vai comprando aí o que você precisa, mano Vai comprando a maçã dourada Meu Deus Ele voou, eu vi Eu vi, você viu, né Eu ouvi o meio que ele caindo no chão Nossa, eu vou falar fly pra ele Fly, falei fly assim Apareceu ele no chat? Acho que eu tô com o chat desativado Eu vi, eu vi ele dando uma voada Tá, eu tô com uma sandourada aqui, ó Pega aí Daí Nossa, agora ele tá ferrado Se prepara Se prepara Ai, eu dropei as minhas Calma Desculpa Aqui, ó Não, não, tá bom, tá bom Tá, tô pronto Nossa Nossa Matei, matei Boa Aí, você matou Boa, boa, boa Caraca, mano Da onde surgiu esse cara, velho Também não sei, mano Deve ter Ele é verde Tá, eu vou Tá aqui, Coruja Vem, 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 Coruja Nossa, ele sumiu Acho que Coruja Não Coruja Não, matei Eu morri Nossa, quase eu morri, mano Caraca, mano Fiquei com pouquíssimo coração Calma, calma Puta merda, mano Ferrou demais Ferrou Bahia Ferrou Bahia Tá frenético Vamos pra ele desses malucos aí, velho Como eles tão vindo pra cá Tem gente aqui? Tem gente pra cá? É, você não viu os caras vindo batendo? Não, você é bobo, você é lento Ah, não Tô achando que eles dois tão de hack Não tão, não? Não Tem muita gente pra cá Bora Ah, achei Achei o lugar Mano, e o pior é que eles tão muito Calma, calma Deixa eu comer uma maçã Porque eu tô sem vida, mano Eu tô com menos Mano, eu tô com a metade da vida, Coruja E agora, velho? Ah, mano Não já tem cara Sem brincadeira Mas a gente não tem careta Eu tenho, eu tenho Você tem? Tenho Puts, grila, mano Então Agora vai ser a hora Ó, eles vão vir Eles vão vir Eles vão vir A gente derruba eles Calma, pega mais de mano Eles querem fazer Subida, Fih? Eu também subo seus jogos E você tem que enganar eles, mano? Dropa aqui de meus pra ele E aí? Fih Eu quero matar eles Sim Eu quero enganar, não Ai, curto Agora ferrou Agora ferrou Agora é Dois, hein? Agora é luta, hein? Agora é luta, hein? Fihão Vai pegar ninguém aqui, não Sai daqui Nossa, é muita gente É muita gente Vamos, vamos, vamos Matou, 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 matou Matei, matei, matou Boa Agora vai Aproveita que eles estão sem coiso Agora vai, agora vai É que eu tô sem vida, mano Tô com meio coração Vai, 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 coruja Calma, calma, calma É com você, mano Eu acredito em você, vai Bora, 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 bora Bora Agora o jeito é quebrar lá Ai, ai Sai daqui Sai, homem Sai daqui Quebra Quebra, coruja Pegando, ele já tá quebrado Eles estão da outra ilha São da outra ilha Ai, eles são de outra ilha Filhas da mãe Filhas da mãe enganaram a gente Putz, eles vão derrubar Eles estão vindo aqui Ah, caíram Caíram, caíram, caíram Burra, burra, burra Calma, calma, calma Calma, com cuidado Vai você na frente Ah, ferrou Ferrou muito Ferrou muito Aí, cheguei aqui Cheguei Me derrubaram Pude minha vida Putz, que raiva Ai, quebrei, quebrei, quebrei Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Calma, calma, calma Calma, com muito cuidado É um cara só, velho Não, são dois São dois Calma, matei um Matei um Agora você mata o outro Matei outro Ganhamos Ganhamos Galera, foi fácil demais Foi fácil demais Não, frenético demais Muito obrigado, muito obrigado Pode bater palma Pode bater palma E bom, galera A gente já vai terminar o nosso vídeo aqui Com a participação especial do Valdecir Valdecir, fala aí pra eles a meta do vídeo Ah, eu quero que vocês peguem 70 likes Vocês pegam todos os feedbacks que vocês estão bons aí Pegam 70 likes Você viu o que o Valdecir falou, né, mano Galera É que nem o Valdecir falou, mano Vocês batem todas as nossas metas, mano Acho que todas as metas do canal, na real Até agora vocês bateram, velho Mano Sério Eu sou muito grato por isso Eu e o Coruja, mano A gente fica muito feliz E eu tenho que falar com vocês Rapidinho, galera Bater um papo com vocês Eu vou explicar porque que alguns vídeos estão sendo curtos, tá ligado Porque que alguns vídeos estão sendo rápidos Pra quem não sabe Eu comecei a fazer faculdade, beleza Eu tô fazendo faculdade E o Coruja também tem alguns compromissos, né, mano E, velho A gente grava todos os nossos vídeos no final de semana Então a gente adianta aí 5 vídeos 7 vídeos no final de semana Só que o que acontece geralmente, galera É que a gente não consegue postar o vídeo no final de semana Porque a gente tá gravando Então o que acontece é o seguinte A gente vai ter vídeo segunda, terça, quarta, quinta, sexta Só que infelizmente sábado e domingo, mano A gente tá matando Pra poder deixar esses vídeos da semana, tá ligado Então a gente teve que matar esses dois dias, galera Infelizmente é o que tá acontecendo Eu acho que talvez mais pra frente Eu não sei, mano A gente pode dar um jeito Só que por enquanto vai ter que ser assim, né, Coruja? Exatamente, mano Porque senão se a gente não matar sábado e domingo, mano A gente não vai postar vídeo quase todo dia, tá ligado Tipo, a gente tem que postar vídeo, tipo De segunda a sexta E sábado, talvez a gente pode fazer uma live de tarde, tá ligado? Talvez a gente às vezes pode fazer uma live Mas sábado e domingo a gente tá matando mesmo Pra fazer os vídeos pra semana inteira Mas bom, galera Lembre-se que o Valdecir falou aí 70 likes, né Valdecir, né não? É, 70 likes Se bate 70 likes aí, seu fanaca É isso aí, galera Não, é pra ouvir um Valdecir, hein? Ô, esse Valdecir Esse Valdecir é bom, hein? Então, galera A gente vai ser legal E vai dar um tchau E... Seus fanaca Deixa o like aí Falou, uai Falou, uai Falou, uai A CIDADE NO BRASIL